É hora de retomar o desenvolvimento do agronegócio gaúcho. Em 2024, o agro gaúcho sofreu com os eventos climáticos adversos. A Defesa Civil estimou as perdas do setor em mais de 3 bilhões de reais. Alguns dos principais impactos incluem perdas na produção de grãos em 4 milhões de toneladas, a de frutas em 120 mil e de hortaliças em 171 mil. Além disso, contabilizam-se milhões em perdas na criação de aves, suínos e bovinos. Além disso, muitas estruturas agrícolas foram impactadas com problemas no escoamento da produção por contaminação de fontes de água e instalações rurais danificadas ou destruídas, prejudicando milhares de famílias. Diante de tantas dificuldades, o Sebrae RS conduziu uma pesquisa digital que obteve mais de 500 respostas e identificou que as prioridades atuais são o acesso e a renegociação de créditos rurais e a gestão do sistema produtivo. Em face das prioridades atuais, os empresários podem focar no replanejamento, visando mais clareza sobre o impacto financeiro e produtivo e garantindo a sustentabilidade e a lucratividade do negócio. Além disso, os pequenos produtores gaúchos também podem contar com os programas Pronaf e Pronamp, que são linhas de crédito do governo federal. Quer saber mais sobre o planejamento financeiro e produtivo? Acesse o material completo do Sebrae.